Olá, vou apresentar para vocês nosso artigo Engenheiros de Produção, Adequação da Formação EAD. Eu sou a professora Daisy Mendes e tenho também como colegas nesse trabalho os professores Douglas Soares Agostinho, a professora Jéssica Álvaro Escópia Ruda Gaia e a professora Kellen Coelho dos Santos. Todos nós somos do Centro Universitário Internacional, o Ninter, e estamos na Escola Superior Politécnica, mais especificamente no curso de Engenharia de Produção. Nossa intenção com esse artigo foi conversar um pouco, entender um pouco acerca da questão da formação de Engenheiros de Produção na modalidade EAD, mais especificamente na modalidade EAD da Uninter, e verificar se os formandos desse curso estão atuando em organizações relacionadas às competências desejadas e esperadas para essa profissão especificamente. O que nós percebemos é que ainda há uma série de preconceitos em relação ao engenheiro que se forma à distância, por isso, essa decisão de observar se os engenheiros que estão se formando no curso de Engenharia de Produção estão realmente conseguindo atuar naquilo que se entende mais adequado em relação à sua profissão. Entendemos que esse trabalho se justifica na medida que ele pode contribuir, então, para o avanço dessas discussões quanto à qualidade dos cursos de Engenharia na modalidade EAD, trazendo o caso específico da Engenharia de Produção na Uninter. Como é que nós trabalhamos em termos de referencial teórico? Nós buscamos nos munir da ideia de quais são as competências necessárias a um engenheiro. Primeiro, buscamos entender ou compreender o conceito de competências em si, aquele conceito clássico já que nos traz a ideia de que competências são conhecimentos, habilidades e atitudes de um profissional e que esse profissional apresenta dentro do seu ambiente de trabalho. Também fomos buscar as novas DCNs, as novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de Engenharia que foram promulgadas em 2019. DCNs essa que trazem aí uma maior liberdade aos cursos para que eles tomem a decisão sobre quanto de questões práticas serão trabalhadas, quanto de questões mais conceituais ou teóricas, enfim, os conteúdos mais importantes para o momento em que vivemos, que obviamente são conteúdos técnicos, sim, mas também devem trazer um pouco de soft skills, não é? Daquelas habilidades mais relacionais, mais voltadas à questão de comportamento, de trabalho em equipe, entre outras situações. E isso vale para todos os cursos de Engenharia, Engenharia da Produção, obviamente, incluído nessa situação. Buscamos saber também quais são as competências do Engenheiro de Produção especificamente. Para isso, nós nos apoiamos naquilo que fala a ABEPRO, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, quanto a essas competências mais específicas. Finalmente, nos pautamos na Resolução nº 235, de 1975, que trata das atribuições do Engenheiro de Produção e que remetem à Resolução nº 218, de 1973, essas já referentes às atribuições do Engenheiro de uma forma geral. Com base em todo o referencial teórico, podemos compreender quais são efetivamente as competências desejadas ao Engenheiro de Produção e trouxemos, então, aquelas divulgadas pela ABEPRO, em que o campo de atuação do Engenheiro de Produção pode ser dividido em 10 áreas e, obviamente, as subdivisões em cada uma dessas áreas. Quais são essas áreas? A Engenharia de Operações e Processos da Produção, a Logística, a Pesquisa Operacional, a Engenharia da Qualidade, a Engenharia do Produto, a Engenharia Organizacional, a Engenharia Econômica, a Engenharia do Trabalho, a Engenharia da Sustentabilidade e a Educação em Engenharia de Produção. Bom, a partir de estarmos munidos de fundamentação teórica, começamos a trabalhar efetivamente na nossa busca original, no nosso objetivo geral para tanto. Nós realizamos, com procedimentos metodológicos, um estudo descritivo de natureza qualitativa, mediante a análise de 53 egressos da modalidade EAD do Centro Universitário Internacional Uninter em relação ao seu local de trabalho. Estes são alunos do bacharelado em Engenharia de Produção, que finalizaram o seu curso em 2019, sendo eles a primeira turma a se formar em Engenharia de Produção na Uninter. Para a realização dessa pesquisa, nós coletamos os nomes dos egressos, em que tipo de organização trabalham e se atuam na indústria ou se atuam em serviços. A coleta de dados foi realizada em março de 2020 no sistema acadêmico da instituição e também em rede social especializada em negócios. Esses dados foram tratados por meio de interpretação e de estatística simples. E aí nós chegamos a alguns resultados, que são, nós tínhamos um total de 53 egressos, mas pudemos ter informação somente sobre 47 egressos. Então, somente esses foram analisados. Desses 47 egressos, 37 trabalham na indústria e 10 trabalham em serviços, sendo que 40 são funcionários e 7 são sócios ou empreendedores individuais. Assim, nós pudemos perceber que os egressos que trabalham na indústria estão basicamente divididos em fábrica do tipo metal-mecânica, 95% deles. Em indústria alimentícia, 1%, mineração 1% também, eletroeletrônica, 0,5%, cerâmica, 0,5% e os demais 2% encontram-se em outros tipos de indústria. No caso de serviços, a grande maioria atua como consultor, são 90% daqueles que atuam em serviço. E um dos egressos específico, que é um mestre em outra atribuição da engenharia, atua como professor do ensino superior. Nós temos, então, aí a situação de poder observar egressos em 14 estados dentro do nosso país. Finalizando, foi possível, então, perceber, por meio dos dados coletados, que todos os graduados analisados estão atuando efetivamente de acordo com as competências e as áreas desejadas para um engenheiro de produção. A maioria deles atua basicamente na indústria metal-mecânica, exercendo funções naquelas áreas especificadas para o engenheiro de produção, tais como qualidade, manutenção, projetos, logística e segurança. Assim, também há empreendedores e essa é uma situação esperada, já que um engenheiro de produção é preparado para iniciar e manter a sua própria empresa. Dessa forma, conseguimos perceber que o nosso objetivo foi alcançado, tanto em termos desse artigo, quanto em termos da formação dos engenheiros de produção da Escola Politécnica da Uninter. Muito obrigada.